Supermercados Mambo com lojas bem montadas em Pinheiros e na Lapa e todas elas com estacionamento amplo, seguro, manobrista, todo conforto pra você. Tem uma grande variedade de produtos nacionais, importados, super completas todas as lojas e ainda por cima tem preço bom todo dia. Dá uma olhada nesse primeiro preço que eu quero te passar. Fraldas Pampers, fresco e conforto, R$ 4,97. Quem compra sabe que é um excelente preço. Outro super preço pra você, detergente líquido ODD 500ml, R$ 49. E o cafezinho, tem aqui no tremendo preço também, café Pelé 500g, R$ 1,74. É show, principalmente pra você que vive correndo, atendimento é rápido, personalizado. Pode vir porque as lojas funcionam todos os dias, inclusive nos domingos e feriados e tem mais preço bacana. Aceitam todos os cartões de crédito, além de tíquetes de alimentação, vale refeição e cheque cardápio. Vai chegar pra você chocolate, se você tá gostando. Maionese, maionese Aries, que tradição, tradicional, R$ 500g, R$ 1,46. E o leite, você não imagina o preço do leite aqui no Mambo. Leite Longa Vida Long, 1 litro, R$ 0,74. E não para por aí não, olha só. Quem tem o cartão Mambo, se você quiser, vale a pena. Além dos descontos exclusivos, você pode utilizar o cheque predatado com até 35 dias, sem juros. E o cartão Mambo, além de gratuito, é muito simples e rápido. Vasta você entrar na loja, faça o teu cartão. Porque além desse super preço, você ainda tem essa garantia de pagar 35 dias. É bem bacana. Mais informações, então você liga no 0800 1318 90. Supermercado dos Mambo, excelentes lojas e preços esperando você.